Rachel, nós vamos conversar agora com a cantora e compositora Aline Calisto. A Aline acaba de lançar uma regravação de um single em parceria com o filho Mael, de 3 anos, além de já ter... 3 anos! Além de já ter marcado, toda vez que eu vejo 3 anos, 3 anos! Além de já ter marcado dois shows em Belo Horizonte com o bloco Filhas de Clara, em que eu homenageei a Clara Nunes. E em comemoração aos 5 anos do samba da Calisto. Oi Aline, tudo bem? Boa tarde, obrigada pela participação aqui no Conecta. Eu que agradeço, meninas Renata, Raquel, uma honra estar mais uma vez aí, proseando com vocês, Ué. Ai que delícia! Deixa eu te perguntar uma coisa. Me conta aí como é que é uma parceria com o filho de 3 anos? Ai gente, foi assim, um negócio muito louco até, né? Porque, primeiro, porque assim, embora a gente incentive que ele ouça música e tudo mais, eu não imaginaria que tão cedo assim ele já ia debutar comigo. Mas esse meu trabalho, né? Esse último é o Pontinho de Amor, que é dedicado ao universo infantil, onde eu apresento a mitologia dos orixás, falo das entidades para as crianças. Ele já sabe ficar barrado, porque ele viu esse projeto ser gestado, né? Ele nasceu durante a pandemia esse projeto, então ele canta todas as músicas. E aí, no mês de dezembro, no dia 4, a gente comemora a Obisai Yansã. E é uma das músicas que ele adora cantar. Aí eu fiquei pensando, gente, se eu fizesse, então, uma regravação de Yansã, da música Vento Bailarino, e chamasse ele para participar. Aí eu fui, falei com ele, brincando, primeiro, falei, filho, você quer trabalhar com a mamãe? Fazer uma gravação? Aí ele falou, eu vou, mamãe. Falei, mas você canta? Ele falou, eu canto, mamãe. Falei, tá bom, beleza. Aí eu liguei para o Cristiano Caldas, que foi uma pessoa que gravou, meu engenheiro de som, e um dos arranjadores dessa faixa. E falei, Cris, então, ó, o maior está querendo gravar. Falei também com o delegado, que é o diretor musical do disco. Falei, bora lá, então. Falei, vamos levar, levamos ele para o estúdio. E é aquela caixinha de surpresa, porque uma criança de 3 anos, gente, ela não foca numa coisa só, né? Então, assim, eu falei, ai, meu Deus, como vai ser? Vamos ver na prática. Aí chegou lá, saiu melhor do que a encomenda, mas assim, aí tinha uma bateria, tinha um tambor. Aí ele já olhava para mim e falava assim, mamãe, e agora, eu posso tocar o tambor? Aí eu falava, então, eu vou cantar primeiro. Aí ele, mas depois do tambor, mamãe. Eu falei, tudo melhor, não tem problema. E fluiu. Ele cantou do jeitinho dele, interagiu comigo. Foi, assim, uma experiência muito gratificante, muito emocionante para mim, poder ter ele comigo, cantando o Morixá, que é tão querida, que é a Yansan. Ai, que delícia de experiência, hein? A Renata Brita está batendo nessa tecla, porque ela tem um filho de um ano e meio, né? O Lucas, você está querendo gravar alguma coisa, Renata? Ele ainda não vai cantar, ele fica só assim, mamãe, mamãe. Ó, ó, ainda não vai contribuir muito com a canção em si, mas ele dança muito bem. Já é um começo, né? Daqui a pouquinho chega. Assim, eu vou ter a evolução do negócio. Daqui a pouco já está cantando. É isso, minha filha. É isso aí. E, assim, você, esse trabalho, né, voltado para o universo infantil, como é que veio essa ideia? Veio junto com a maternidade também, que aflorou essa vontade de fazer um trabalho para a criança? Exatamente, gente, né? Assim que eu me tornei mãe, eu comecei a... Aliás, na barriga mesmo, eu já procurava, né, tudo que eu pudesse oferecer, né, de bacana, de legal para esse filhote que estava chegando. E eu sou bandista, né, já há alguns anos, exatamente 15 anos. E aí, eu comecei a procurar conteúdo musical que falasse dos orixás, né, de entidades, para apresentar para o meu filho. E eu fiquei, assim, bem assustada até, porque eu achei conteúdo na literatura, achei alguma coisa no audiovisual, mas o audiovisual, né, é mais para a gente, né, filminhos e tal. Mas a música não tinha, eu falei, é impossível, não tem. Aí eu falei, olha, quer saber? Então eu vou fazer. Aí eu criei um disco, composições, todas minhas, né, 100% autoral. São 14 faixas e uma historinha. E resolvi, não só para o meu filho, mas para todas as crianças, né, para terem acesso a essa mitologia que é nossa, é tão rica, faz parte da nossa cultura. Isso é a nossa história. Isso vai além, é para além da religião, sabe? É a história de um povo, é a história do nosso povo. Então, eu resolvi criar Pontinho de Amor, onde eu apresento, né, alguns dos orixás desse grande panteão e falo também sobre algumas entidades. Ah, isso é muito legal. Você falou isso, eu tenho algumas amigas também que são de outras religiões, né, não religiões mais tradicionais, e elas têm muita dificuldade de encontrar material voltado para a criança. Isso é muito legal. E a mãe faz isso mesmo, né, Renata? Se não tem, a gente inventa, a gente providencia. É verdade. Mas vamos falar agora dos shows, né, que já tem marcado aqui para BH. Tem no dia 11, tem uma apresentação do bloco Filhas de Clara, que já é super tradicional, né, um carnaval de BH, que é uma homenagem à Clara Nunes. Sim. Esse show já é um aquecimento para o carnaval, finalmente carnaval? Chegamos, sim, né? Clara Nunes, se ela estivesse viva, estaria completando 80 anos. Então, a gente já começa aí as comemorações e a gente faz esse show em dezembro, no dia 11, para saudá-la, né? E para botar o bloco, começar a botar o bloco na rua. E a gente tem, nesse show, a honra de poder receber uma grande cantora, que é a Glória Bonfim, que também é admiradora e conhecedora da obra de Clara Nunes. Ela vem diretamente do Rio para fazer uma participação com a gente nesse show. Olha, chique! E depois vai ter no dia 18 também, tem mais show, né? Gente, no dia 18, assim, é comemoração, é festa, porque são cinco anos do Samba da Calixto, que é o meu projeto de roda de samba. E a gente vai comemorar um grande projeto, que é o Circuito Astronômico de Favelas, que vai acontecer lá na barragem Santa Lúcia, de 15 às 18 horas, né? Dia 18. Então, assim, são seis comunidades envolvidas, é muita coisa acontecendo, vai ter recriação infantil, tem DJ e tem samba da Calixto, também trazendo duas convidadas, a cantora Júlia Rocha e a Manu Dias, duas sambistas aqui da nossa terra também. Então, assim, é uma festa com sambar e cantar junto, né? É muito bom, uma delícia de programação, né, Renata? Ai, adoro. Olha só, Aline, muito obrigada pela sua participação, adorei conversar com você hoje. Tem que vir aqui pessoalmente, né? E trazer o Mael. Só que hoje não deu, mas então, da próxima vez eu levo o Mael, e ele adora o microfone, aí vocês vão ver o que é a situação, tá? Ele gosta, mas gosta de cantar, não, ele gosta de cantar e falar o que ele quer também. Às vezes você vai, filho, canta a música, vento bailarina, ele começa, Pito do meu pai, fugiu com a galinha da vizinha, falou meu filho, né? Já procurei de novo, só cantar junto com ele. Olha, Aline, quem quiser saber a programação, né, dos shows, acompanhar o trabalho, ver essa participação tão especial do Mael, tá nas suas redes sociais? Só te procurar aí, tá tudo lá? Pois é. Tá tudo lá, a música, vento bailarina, Fit Mael, tá no Spotify, no Deezer, na Apple Music, no YouTube, tá em todos os canais, é só procurar que vocês vão encontrar. E mais informações sobre os shows nas nossas redes sociais, tá tudo lá também, no Instagram, no Instagram, no Facebook, tá tudo bonitinho lá, é só procurar, a informação tá lá. É excelente. Então, muito obrigada, bom show pra você e foi ótimo esse bate-papo nosso. Obrigada. Obrigada, um beijo pra você e pro Mael também. Um beijo grande e suas ordens. Muito bem, gente, quem quiser conferir, olha só o site da Aline, é alinecalisto.com.br, que a Aline é com X, tá? E o Instagram é arroba alinecalisto e o YouTube alinecalistooficial. Muito bem.